O que faz uma sociedade escolher entre um caminho e outro caminho, por exemplo, entre um modelo de desenvolvimento predatório e excludente, que enriquece uns poucos e empobrece a maioria e deixa atrás de si uma terra arrasada, ou um outro modelo sustentável que inclua as pessoas, que distribua melhor as riquezas, são as informações. Se você não tem informação, você não consegue saber direito qual é o caminho que você tem que tomar. Então é fundamental que a informação chegue para a população muito claramente. Olha, essas são as vantagens e as desvantagens deste caminho. E essas são as vantagens e as desvantagens daquele outro caminho. E aí você precisa fazer a sua escolha, está certo? Claro que essa escolha não se dá só pela mera informação, mas ela é fundamental. Porque a partir dali você vai observar os seus valores e em função desses valores você vai tomar a sua melhor posição. Vou dar um exemplo. Só a informação de que a água vai acabar. Uma hipótese. Se a pessoa for movida por valores gananciosos, ela vai fazer o quê? Opa, deixa eu tomar conta das fontes que ainda tem de água para eu ganhar um dinheirinho mais lá na frente. Se ela for movida por valores solidários, generosos, ela vai tender a tomar decisões no sentido, opa, como é que a gente pode fazer para compartilhar melhor este recurso que vai acabar? Então não basta só a informação, a informação precisa vir agregada a valores. Valores que são trabalhados na educação ambiental, na educação socioambiental. Então esse binômio, essa dupla, informação e educação caminham juntas para promover as mudanças que a gente quer em direção ao mundo melhor. Qual é a vocação do sul da Bahia? É ser um polo industrial, exportador de minério? É ser uma região de ecoturismo? Precisa definir. Porque não dá para combinar ecoturismo com minério de ferro, com trem passando por cima da cabeça das pessoas, enfim, atravancando a cidade, com pó de minério voando dos vagões para contaminar o meio ambiente na sua volta, com navios enormes na frente da paisagem do turista. A região precisa saber o que ela quer para ela. E aí a informação assume o seu papel mais estratégico, que é o papel de mão dupla. Quando a gente fala de informação, não é a informação de quem acha que tem a informação, para quem não tem a informação, como se a opinião pública fosse um livro em branco, aonde os comunicadores têm que escrever tudo. Não é assim. A sociedade, ela tem a sua informação, tem os seus conceitos, seus valores, as suas opiniões. O papel dos meios de comunicação, o papel do profissional de comunicação, não é ser a opinião da opinião pública. Não. É ser a ferramenta que vai fazer, o instrumento que vai fazer com que a informação transite de um lugar para o outro, do outro, do outro para o um, sem achar que quem sabe é quem está, por exemplo, na academia, na universidade. Esses sabem. E o povo não sabe. Não. É o contrário. O conhecimento, o saber, a informação, ela está tanto na academia quanto está no povo. A pessoa pode ser analfabeta do ponto de vista letrado, mas pode ter uma profunda sabedoria, um profundo conhecimento sobre o meio ambiente à sua volta, enfim, ela tem as suas opiniões. Os meios de comunicação precisam sair da sua arrogância de achar que é o dono do discurso para compreender o seu papel social nesse processo, que é de ser o facilitador para que a comunicação transite de um lugar para o outro. Essa sabedoria, esse conhecimento e esta informação possam transitar e fluir com a menor dificuldade possível. Eu viajo bastante pelo Brasil em função dos meus livros, eu tenho mais de 20 livros escritos, eles são adotados nas escolas de todo esse país. Eu tive semana passada em Recife. Uma coisa que me chamou muita atenção em Recife é aquele enorme porto que Recife tem, com toda uma infraestrutura montada, ferroviária, com aqueles armazéns enormes, tudo vazio, tudo sucateado, tudo abandonado. Aí chego aqui em Léus, vejo um lugar maravilhoso, de uma natureza fantástica, de um povo generoso em busca de uma identidade, de um trabalho. A indústria do cacau ocupou cerca de 250 mil trabalhadores, mais ou menos. Onde está essa população trabalhadora? Ela está precisando buscar um caminho. E aí eu chego aqui e escuto falar em porto de minério, para exportar minério. Será que é a vocação do lugar? Eu sou uma pessoa que vem de fora. Será que é essa a vocação para a Iléus? É isso mesmo? Essa ilusão do emprego, esse empreendimento vai conseguir empregar os 200 mil trabalhadores da indústria do cacau, que não estão mais trabalhando nessa área? Claro que não. O empreendimento desse porte, ele gera uma quantidade maior de empregos na sua fase de implantação, quando você está fazendo a construção dos galpões, do trilho de trem, enfim. Você está na fase de construção civil do empreendimento. E depois, quando ele entra na fase de operação mesmo, são poucos trabalhadores, especializadíssimos em operar guindastos enormes, operar com trens. Hoje, a indústria portuária é quase toda automatizada, são esteiras que levam direto o produto para dentro do navio, não tem nem gente para carregar nada, sabe? Então, é tudo máquina. Essa é a vocação de Iléus? Eu tenho dúvidas. Quando eu visito um lugar como o Porto Seguro, por exemplo, aqui na Bahia, eu vejo o que o turismo pode fazer para uma região. A quantidade de empregos que é gerada ali, talvez essa seja a vocação da cidade, eu não sei. É daqui que vai nascer, é daqui das pessoas que conhecem essa terra, que amam essa terra, que vai nascer a melhor ideia do que fazer com a cidade. E não de pessoas que estão lá fora, que estão de fora, que apenas querem ver uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, quase que violentando uma cidade tão bonita, tão bacana, com um povo tão bacana. Eu acho que Iléus, nesse momento, deve aproveitar a oportunidade que esse empreendimento está trazendo para a cidade para rediscutir a refundação de Iléus. Iléus 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 Iléus